Toca do Ovo! Não pode fazer assim? Você é daquele do parque de diversão, né? Lá no sul? Toca do Ovo, gente! Ovos selecionados, ovos frescos e, aliás, diversos ovos. Você tem o caipira, tem o semi-caipira, você tem o marrom, você tem o ovo azul, você tem o jumbo. Oh, delícia! Você vai encontrar ovo, que é uma delícia! Você já foi na Toca do Ovo, gente? Além dos ovos, tem os produtos de Minas. Minas Gerais. Os queijos salgados, os doces. Queijo eu vou te falar, né? O trem bom que é queijo de Minas, é? É um trem bom. Queijinho gostoso de Minas. Olha lá. Buba Canastra. Essa é da Serra da Canastra. É da Serra da Canastra, meu amigo. É bom demais da conta. É bom. E os docinhos? Olha os docinhos. Olha os docinhos. Aquela rosca é uma delícia. É a goiabada cascou. Oi, goiabada. O biscoito. Ah, meu Deus. 1,99, gente. É biscoito. Biscoito é delicioso, viu, gente? Então, vá até a Toca do Ovo. E pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, essas imagens foram feitas pelo Lucas. Muito bom. Ó. Pra você que tá assistindo, 30 ovos caipira. Quer? 30 ovos caipira. Você vai ter que mostrar uma galinha. Eu quero ver uma galinha. É vídeo. É vídeo. Ó, o preço, tô falando que é fixo, é aquele preço que a Maria falou. É fixo, não. Eu quero uma galinha. Quero uma... Não precisa ser de verdade. Pode ser um desenho. Pode ser a foto de uma galinha. Pode ser o que é, Maria? Aquelas que guardam o ovo dentro. É uma galinha. Quem mandar um vídeo... Videô... Pro 991-411-1048, fala, tá aqui, né? Tomei a galinha. Pode ser um chaveiro, pode ser um anel de galinha. Se tiver de verdade, pode ser também. Pode ser a galinha de verdade. É verdade. Tá bom? Quero uma galinha. Eu quero uma galinha. 991-411-1048, valendo. 30 ovos caipira. Sabe que essa é caipira de verdade, né? Você abre? Você abre. Né? Como é que você fala quando você abre o ovo? Quebra o ovo. Quebra o ovo. Quebra o ovo aí. Sai uma gema, rapaz. Uma cor forte. E a clara branquinha. Né? Quebrou, saiu bonito. Quer 30 ovos? Quero uma galinha. 991-411-1048. Quer uma galinha, né? Pode ser foto. Pode ser desenho. Pode ser um brinco de galinha. Um colar de galinha. Pode ser um boné de galinha. Tem uma galinha. Tem um boné de porco ali que eu vou usar. Até uma de verdade. Pode ser até uma de verdade. Tem uma galinha. Para, 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 Tiago. Para, Tiago. Vai na Maria lá. Tiago, se não, Tiago vai comigo até em casa. Tem uma tela dos 30 ovos. Olha que beleza. Ó. Se fosse um porco, eu ia ganhar. Mano, é um porco. Não entra. Minha cabela tá muito alta. Olha. Olha que legal, gente. Olha lá. Olha. É um porco. Olha lá. É um porco, gente. Se fosse uma galinha, ia ganhar. Olha que bonitinho. Isso aqui é para o Carnaval da Arpel. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. É Carnaval da Arpel daqui a pouco. Gostei de porquinho ainda, gente. Chegou, Neto. Chegou. Chegou. Vamos, quero ver. Se é galinha de verdade. Beleza. Pessoal tem tudo, né, Neto? A gente acha que... Tem tudo e mais um pouco. Não, mas a gente acha. Fala isso. Aí o pessoal não vai ter. O pessoal não vai ter. Mas tem. Mas tem. Seu Jorge. Fala, Seu Jorge. Jóinha com a galinha dele, ó. Deixa eu ver. Olha, Neto. Eu tenho uma galinha aqui, ó. Tem mesmo lá. Eu quero encher ela de ovo. E vai encher de ovo caipira. O senhor vai encher de ovo caipira essa galinha, meu amigo. Seu Jorge, um abraço para o senhor. Ganhou 30 ovos caipira-cicabano. Porque a galinha caipira, o galo também é pira-cicabano. Tá bom? O senhor vai ganhar, então, 30 ovos. Vai retirar lá na toca do ovo. Tá bom? A Maria vai explicar para o senhor, então. Beleza? Toca do ovo! Tchau. Tchau.